E aí galera beleza com vocês aí que foi aquilo que as games e seja previsto a mais um vídeo nosso canal né hoje vou fazer uma esquina como fazer um avatar do que a terra aqui no jogo chamado a escola do Roboxiano que eu já estou aqui ó nesse server VIP o ensino médio do Roboxiano e onde começa desse vídeo para todos vocês que vou ensinar como que faz esse esse mais desabem top que eu tô fazendo porque até assista no final desse vídeo não põe desse vídeo e deixa o like se inscreve no canal agora se você é um novo do canal se eu não for inscrito se inscreve no canal agora e ativa na semana não me ouvindo notificações e escreve nos comentários Quais são as suas gestão para eu fazer um os avatais de o ensino médio não por Halloween e eu acho que o nova lenda que vai ter sair do remédio que é o que até que tá muito bonito que eu botei os os olhos pretos por pela branca como tá lá são vocês ficou muito legal mesmo e 15 de 15 de outubro vai ele vai rolar alguma coisa lá no server no meu se vocês querem entrar no server do seu código link da nos comentários para você entrar e vai ter um novo cargos excluído que ela vai ser limitado para pois de 20 dias beleza até de 20 de 20 eu acho que é mesmo e e ativa assim o meu vídeo de notificações e compartilhe seus amigos pode no meu canal então vamos fazer o avatar do que as técnicas que vocês querem fazer no Halloween vocês gostam bastante com ele tá muito top uma detalhe muito extra e eu não vou fazer nenhum de rolação vou começar agora o bonga já que eu tô usando esse avatar esse aqui ó eu vou ter que criar tudo de novo é para fazer isso aqui eu vou usar aqui o cabelo branco que é o médio vai ser esse aqui tá aí o cabelo quer mais aqui pega aqui o chaveu aqui ó vou encontrar o chifre ó cadê o chifre ó só muito fácil achei que eu recomendo usar esse aqui ó bruxar esse aqui ó você vai puxar aqui no canto ó cadê parte ó vai ser essa parte aqui ó pronto você vai puxar bem assim ó tá ficando mais legal às vezes aqui ó você vai usar você vai vir aqui roupas não por isso aí você pode ser só vai vir aqui o bote e você vai pegar daquela fez lá na sua dança vai pesquisar no nome nome vai aparecer aqui essa cabo e assustadora que eu não tenho medo desse você vai pintar todo canto aqui ó e você vai pintar todos os lados aqui ó você vai pintar isso aqui mesmo você vai ver aqui ó nessa parte aqui eu acho que é do burro você vai encontrar aqui chamado o box de novo o box não é pior achei o box de não você vai pegar essa aqui é um bem perfeito agora você vai pegar e agora você vai lá ficar naquelas costas lá chamando sai pelo lado aqui captando sabe captando pelo que sei só sabe captando tá bem aqui e agora vê-se aqui galera vai ser de nos olhos mano os olhos galera vai ser essa aqui ó você vai contar aqui ó você pode pesquisar daqui ou você vai encontrar esse aqui no ciclopo depois eu vou pegar esse aqui no ciclopo com púpula branca e vai ser muito legal mesmo ó achei que eu contar aqui o black mano o black você pode encontrar esse aqui ó você vai contar isso aqui que essa aí você vai botar por baixo assim ó colocar no tamanho dele ó calma aí você vai botar aqui ó por baixo assim ó você vai fazer bem assim ó e depois você vai botar aqui ó escalar disse que vai botar um pouquinho um pouquinho e aí eu vou botar bem assim ó boa botar aí beleza aqui dá bem feito assim aqui ó ó que que vamos fazer você vai pegar aqui do do se copse você for que o que você quer com seu y você vai contar esse aqui agora você vai diminuir assim ó e vai diminuir assim e o bem assim agora você vai puxar assim botar na esquerda eu acho que tá meio estranho deixa eu botar aqui a diminuição nossa tem essa parte aqui branquinha botar por baixo assim aparentemente aí fica difícil pode ser assim assim você vai botar no tamanho no tamanho do olho dele no pulpura branca pode deixar assim mesmo pra ficar mais bom deixa eu ver que tem aqui essa parte aqui dá pra puxar no canto aqui tá pode ser assim um rolo ou assim pode ser assim mesmo de frente pode ser assim mesmo agora você vai pegar do outro olho vermelho deixa eu pesquisar aqui de novo ciclops você vai pesquisar assim vai ser a mesma coisa do que esse ó ó ó peraí calma aí deixa eu ver ó vai puxar assim ó no tamanho calma aí você vai puxar a mesma coisa assim ó aí agora você vai ter que copiar a mesma coisa isso aqui ó você vai copiar isso aqui eu recomendo por usar isso aqui ó calma aí deixa eu aumentar aqui beleza pronto agora você vai pegar isso aqui ó dessa aqui ó no idê você vai puxar aí você vai clicar o botão de cdr e se eu vou botar o link na descrição aí você vai tirar esse esse link aqui aí você vai entra aí você vai aparecer aqui isso aqui ó você vai estabelecer pronto mano olha ó ficou muito bom mano parece o que a step clássico mano parece o que a step clássico muito top mano acho que vocês vão conseguir pelo seu lado o mobile é muito facinho para ficar pegando nele deixa eu arrumar com o olho assim ó aí nós estamos bem feito mano tá muito bom agora esse aqui já que tem uma subança é pequena agora eu recomendo você usar aquele da band-aid por cima eu acho que esse aqui ó aparentemente é então já que tem uma parte por cima acabei caraca mano tá muito top mano agora eu só vou pegar aqui por baixo aqui o que que vocês vão fazer galera tá vendo aqui por cima ó você vai por cima você vai botar esse pequeno desse aqui no mínimo ó você vai puxar assim ó olha ficou muito parecido aqui no novo mano aí nossa tá muito top mano tá muito top isso aqui só vai se canalizando isso aqui ó você vai puxar bem assim ó quando o negócio aqui tá bem certo nossa mano tá muito perfeito tá bem feito esse aqui tá muito perfeito deixa eu ver aqui aí tá um tem uma parte disso aqui no meio mas não tem problema agora se eu pegar aqui do rosa mano ó eu vou pegar aqui do rosa você vai comprar a mesma coisa do que eu fiz mano você vai pegar a mesma coisa do que eu fiz então beleza agora você vai pegar aqui a mesma coisa ó ficou bem perfeito as vezes agora você vai ou seja você vai pegar do rosa assim ó o rosa vai ficar meio assim ó vou arrumar esses desses aqui calma vou pegar esse aqui mesmo ó vou fazer assim ó bravo aí ficar triste assim ó bravo quando ele fica revoltado agora você vai pegar aqui ó mesma coisa que eu fiz ó você vai pegar esse aqui vou mandar link da descrição pra fazer meu passo a passo como fazer o avatar do guquinha strap você vai assim ó ó esse aqui deu errado esse aqui deu errado você vai pegar assim ó não redefinir calma você vai copiar com C assim você vai remover aí deu certo aí você vai ó pronto galera tá bem feita esse aqui ó detalhe muito boa deixa eu dar um giro nele ó tá muito bonito mano tá bem feita esse avatar do guquinha strap agora é a vez das animações mano as animações que vocês vão recomendar que tem aqui do paladão que você vai deixar nele ó você vai fazer do corredor ó o corredor vai ser não deixa eu ver que eu vou encontrar esse aqui do Roblox vamos ver tem aqui do do Tzau muito top ou você vai escolher qualquer coisa ó cadê do cavalo aí ó o cavalo é esse aqui mano esse aqui é da animação de do cartoonizado que é mais que dizer aqui ó cadê animação do o pachê do cavaleiro esse aqui é da animação tem aqui também eu vou escolher do o elói cadê cadê tem esse aqui também eu vou deixar isso assim agora de nadação ó a noção vai ser assim agora do pulo aqui eu recomendo por usar esse aqui as animações de cartoonizado assim ó do pulo ó tem aqui também ó desse aqui você pode usar ele agora é a vez do pulo assim ó vai ser esse aqui ó pra ficar mais bom e é isso cara vamos ver que tá muito bom aqui vamos lá feito vamos lá então mano tá muito top aí ó ficou muito da hora mano é a animação assim ó ficou bem da hora desse animação do que a strap ficou muito top muito bom uma nova lenda 2020 vai ter o remake da lenda acho que é aparentemente sim ó aí ficou muito bom mano ficou muito legal na cara dele botei a sobrancelha muito top mano é muito parecido que eu fiz lá do Roblox Studio com os poupilas dele mano de brilhosa mano então é isso galera esse é o vídeo como fazer o avatar do Lucas Treff foi passo a passo eu vou mandar o link da descrição como é que copia o dos olhos e até também na sobrancelha preta tá aqui no link da descrição do vídeo espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí no canal deixa o like espero que vocês tenham ajudado como fazer o avatar que vai ter no Halloween que 15 de outubro vai ter comelação do Lucas Treff que hoje é dia dele mano acho que vai rolar um evento tão louco e 10 de outubro vai ter uma lenda do Lucas Treff em remake eu recomendo vocês fiquem ligados sobre ele mano tá muito top uma detalhe que se vocês querem no Halloween no ensino médio faz um roleplay de Halloween e aí espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixa o like se inscreve no canal agora se você é o nome do canal se ela não for inscrito se inscreve no canal agora e ativa assim o palco meu vídeo nas frações e compartilha seus amigos e também o meu canal e e aí forte abraço com vocês tamo junto a nós e falou e fui e e e e e e e Obrigado.